Fala, Tec! Eu tenho uma pergunta bem séria para te fazer agora. Será que o Chromebook ainda vale a pena? Antes da gente responder ou tentar responder esta pergunta, eu quero pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar este vídeo. E se você acabou de conhecer o TecZoom, não esqueça também de assinar o canal e clicar no sininho. Pois é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho. Como vocês podem perceber, eu ainda estou rouco, mas isso daqui a pouquinho vai passar e minha voz vai voltar ao normal. Pelo menos eu fico mais sexy com uma voz de locutor. Mas tirando isso, tá tudo bem. Então é o seguinte, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o Chromebook, que eu já faz um bom tempo que eu não falo aqui no canal sobre ele. Então é legal a gente voltar a falar, porque ele está sim sendo atualizado, ele está sim ganhando novas versões. Então é legal a gente manter este equipamento e este sistema operacional no radar. Porque eu gosto muito do Chromebook, gosto muito do Chrome OS, então eu acho legal compartilhar estas informações com você. Hoje eu separei cinco perguntas para a gente entender a situação atual deste laptop do Google. Então são cinco questões que eu quero conversar e debater com vocês agora. Não tem muito tempo, alguns canais aqui mesmo no YouTube andaram alardeando que o Chromebook havia acabado, que o Chromebook não seria mais fabricado por ninguém, até o Google estava abrindo mão deste hardware e também do software, só que a gente viu que isso não passou de grande especulação. O Chromebook ainda é fabricado, inclusive o próprio Google mantém o Pixelbook Go em fabricação. Você infelizmente não consegue comprar ele aqui no Brasil, mas lá fora você ainda tem esta opção. Para nós brasileiros, você encontra um monte de outras fabricantes que vendem o Chromebook. E você vai encontrar aqui no Brasil desde equipamentos mais simples e baratos, até aqueles com autoprocessamento, que são Chromebooks, olha só, com o Intel i5, com o Intel i7, olha onde o Chromebook chegou. Então, esta pergunta é fácil de responder. O Chromebook ainda é fabricado e você ainda pode comprar. E o melhor, os que já estão no mercado tiveram o seu prazo de atualização expandido. Esse mesmo aqui, que eu tenho que é bem antiguinho já, a atualização dele iria até 2024, junho deste ano. E ela mudou para junho de 2027. Então, vai receber muita atualização ainda e tem muito equipamento sendo produzido, não só pelo Google, mas também por outras fabricantes. HP, Lenovo, Acer e tantas outras. Mais uma pergunta muito fácil de responder. O Chromebook e o ChromeOS ainda recebem atualizações. E isso a gente pode ver aqui mesmo no site oficial. O ChromeOS está atualmente na versão 115, oficialmente. porque você tem aquelas para desenvolvedores e também para o pessoal do canal beta, mas para a estável, a oficial, está sendo atualizado. Tem muita novidade sendo lançada a cada nova versão. Então, se você tem um Chromebook aí com a tela touch, você já recebe ele com atualizações que vão deixar essa tela muito mais usável, muito mais interessante. Por isso que eu sempre falo que se você puder investir, compre um Chromebook com a tela touch. Isso vai fazer toda a diferença para você. Principalmente porque os Chromebooks rodam aplicativos Android. E nesse caso, a tela com toque ou a tela touch screen ou touch é essencial para você poder tirar e aproveitar o máximo ali do seu equipamento. Mas voltando aqui para a questão da atualização, você pode ver que sempre tem novidades e a cada nova versão do ChromeOS, algo novo é liberado. Então, fica tranquilo, porque o sistema operacional recebe atualizações frequentes. E isso é sensacional, porque você sempre vai ter um sistema operacional seguro e com muitas novidades legais. Essa é uma pergunta que eu recebo em praticamente todos os vídeos de Chromebook e ChromeOS. Se dá para jogar no laptop do Google no Chromebook? E a resposta é sim. Você pode jogar games Android e pode jogar games na nuvem ou da nuvem, como o xCloud ou o Nvidia ou até mesmo o serviço da Amazon. E olha só, o próprio Google liberou algumas máquinas, ou lançou algumas máquinas, né? Alguns Chromebooks que são cara gamer. Então, tem o teclado RGB, tem ali um processador melhor. E a ideia destes Chromebooks gamers é que você use serviços como o Xbox Cloud, o GeForce Now e o Luna da Amazon. Então, a ideia é que você tenha um equipamento com todo aquele look and feel, né? Com aquela aparência de gamer para poder curtir estes jogos na nuvem. E fora isso, você ainda tem a opção de curtir jogos do Android. Então, a resposta é dá sim para jogar no Chromebook. Talvez esta seja a pergunta mais complicada do vídeo. Por que comprar um Chromebook e não um notebook com Windows? E lá fora, nos Estados Unidos, a resposta é bem tranquila. O Chromebook é bem mais barato do que um notebook com Windows ou até mesmo com Linux. Aqui no Brasil, a nossa realidade é bem diferente. O dólar é alto, apesar da queda agora. Então, essa questão de valores não faz muito sentido aqui no Brasil. Porém, o Chromebook é um equipamento que já vem pronto para ser usado. Você abre ele, coloca sua conta Google, você instantaneamente já vai ter o mensageiro ali do Google dentro do Gmail, você já vai ter o pacote Office do Google Docs, você já vai ter o YouTube prontinho para você ver os seus vídeos, você já vai ter a loja do Android para baixar Netflix, Amazon Prime e qualquer outro streaming de vídeo e filmes que você queira. Então, ele já é um equipamento fechadinho, já vem com tudo. É só entrar com a sua conta do Google, ele vai sincronizar e se você tiver um Android, ele vai, inclusive, fazer a conexão entre o laptop, entre o Chromebook e o smartphone. Então, esse é o diferencial deste equipamento. Ele já está pronto para o uso, você não precisa se preocupar com quase nada. Outra pergunta que sempre chega nos conteúdos de Chromebook é se ele é um equipamento indicado apenas para professores e estudantes. A resposta é sim e não, porque é um grande depende. O Chromebook tem tudo o que um professor precisa para dar as aulas e tem tudo o que o aluno precisa para aprender e também fazer anotações e realizar trabalhos e também aulas online. Então, o Chromebook tem tudo o que um professor e que um aluno precisam. Mas, se você não é estudante ou se você é estudante, mas não quer usar este equipamento para a escola, faculdade e quer usar ele para o dia a dia, ele também serve para você. Lógico que, de repente, ele não vai ter aquele software que você precisa, ele não vai ter um AutoCAD, ele não vai ter o Photoshop completo, ele vai ter versões destes softwares mais simples que vão te atender de forma limitada, mas vão te atender de alguma forma. Então, por isso que é um grande depende. Se você quer jogar games na nuvem, o Chromebook serve perfeitamente. Se você é um engenheiro e precisa de todos os recursos do AutoCAD e do 3D Max, aí não tem como. Você tem que ter um equipamento mais robusto, porque é nele que você vai ter tudo o que precisa. Então, este depende de caso a caso. Por isso que é importante você pensar bem no que você precisa, em qual é o seu orçamento e como você vai usar no dia a dia. Agora, estudantes e professores não tem equipamento melhor. Olha, Tecker, eu tive que parar várias vezes aqui na gravação por causa da tosse. Deu uma crise de tosse aqui que foi incrível. E eu fazia tempo que eu não ficava tossindo sem parar. Então é só apertar o REC que começa. Mas foi um vídeo super legal. Eu acho que eu consegui responder a maioria das questões que chegam aqui no canal. E também foi um conteúdo super bacana, super divertido de ser produzido. Por isso, eu quero continuar falando do Chromebook por muito tempo aqui no canal. Se você tem qualquer outra dúvida ou quer saber algo que nem passa pela minha cabeça, deixe aí nos comentários, porque daí pode entrar num futuro vídeo. Eu espero que você tenha gostado deste TecCast. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus